A gente vai sofrer! A gente vai sofrer! A gente vai sofrer! Galera, galera! Quanto foi? Quanto foi? Quanto foi? 5x4, Pequeno Polegado! 5x4! E o melhor de tudo, de virada! A maior virada! A maior virada de todos os tempos! A gente tava perdendo de 4x0! Peraí, peraí, peraí! A gente tava perdendo de 4 e buscamos a virada! Aaaaah! Não! 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 Eu não acredito que eu perdi isso, meu Deus! O mais triste é que o VT do jogo não vai passar na TV, né, gente? E nem os gols! Dá ele na toal! Não acredito, cara! Eu não sei se eu choro ou se eu comemoro, meu Deus do céu! João, olha só! Ai... Você não chora, você não comemora, cara! Desiste! Dá aposta, Ju! Desist... Termina com a Loura e volta, Seu João. Ai, ai, ai... Postura! Postura, Badão! Eu cheguei até... aqui! E não vou desistir, Badão? Pergunta... se eu vou desistir da Priscila? Você vai desistir da Priscila? Então quer dizer que o senhor Arnaldo tirou a Marcela do Múltipla Escolha? Tirou. Marcela tá arrasada, me deu até pena dela. Mas, a gente tem a tristeza dela do que a minha ruína, né? Porque se ela continuasse namorando aquele André, eu tenho certeza que ele ia fazer ela lembrar de que quem tava dirigindo aquele carro era eu. Certeza. É, eu também acho ótimo. Enfim, o senhor Arnaldo tomou uma atitude de pai, né? Verdade, mas agora quem tá demorando pra tomar uma atitude é você, né, Jaguar? E aí, não vai aproveitar que a Marcela tá soltinha pra cair matando? Quanto a isso, não se preocupe, Vivian. A Marcela ainda vai ser minha. Uma boa aula, Marcela. Boa aula? Vai ser a pior aula da minha vida. Você não tá nem pro que eu penso, né? Por favor, não me queira mal, Marcela. Ah, eu só tô fazendo isso porque eu te amo, filha. Isso é amor, pai. Me afastar dos meus amigos, do meu namorado. Me colocar num colégio cheio de normas e regras. Vocês não me criaram assim. Eu não consigo entender por isso agora. Porque como pai eu tenho o direito e o dever de te proteger contra os perigos da vida, filha. Um dia você vai compreender isso, Marcela. Não, pai. Eu nunca vou entender isso. Ah, de qualquer forma, esse aqui é o seu novo colégio, tá? As primeiras aulas você assiste como ouvinte até que eu providencie a papelada da sua transferência. Sim, senhor. Só uma coisa, pai. Eu sempre fui minha boa filha. Uma ótima aluna. Eu nunca te dei um motivo pra se decepcionar comigo. Pra te vergonhar. Eu não esperava isso de você, tá? Ah, uma boa aula, Marcela. Bom dia, bom dia, bom dia a todos e bem-vindos ao último dia da semana do voluntariado do Múltipla Escolha. E que foi um sucesso absoluto, diga-se de passagem, né? A ideia foi tão boa que o Pascoalete decidiu copiar pras outras filiais. Ou seja, alunos, professores e toda a comunidade, todos saíram ganhando nesse projeto. Isso merece uma comemoração. Todo mundo pra quadra. Tem uma surpresa lá pra vocês. Óbvio, vamos! Ah, gente, mas que surpresa deve ser essa? Sei lá, também tô afim de saber. Ah, então vamos pra quadra pra saber. Bora, bora. Vamos, vamos, vamos. Aceita o algodão doce, moça? Não, obrigada. Aceita, vai, moça. Vai adoçar a sua vida. E se não adoçar a sua vida, eu te encho de beijo. São três. Você achou o quê? Foi desaparecido da sua vida, show, é? Qualquer perdão Todo esse teatro não impressiona Por maior que seja a sua recompensa Não tem mais schönes, não tem mais